Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou bem, graças a Deus! E a você que está chegando, que seja bem-vinda! E também agradeço a todas vocês, viu gente? Pessoal, hoje nós vamos usar um tapete simples, fácil de fazer, viu gente? Eu vou usar só duas cores, mas se você quiser usar mais cores, pode ser, mas eu vou usar só duas e vou usar faixas bem estreitas, mas pode usar faixas mais largas, fica até mais fácil. Vou baixar a câmera que a gente já vai conversar esse vídeo. Pessoal, aqui ó, eu tenho meu material, eu tenho minha base, essa base está com 73 por 45, mas vocês podem usar o tamanho que vocês quiserem de base, não precisa ser exatamente esse tamanho. Marca o centro, ó, certinho. Aí nós vamos usar dois quadradinhos, eu vou usar só essas duas cores, eu vou usar o cinza e o azul. Esse quadradinho aqui está 10 por 10, deixa eu marcar aqui, que é para quem eu esqueci de marcar, 10 por 10. Olha aqui, está 10 por 10. Vou usar um dessa cor e um dessa cor. Olha aqui, aí a gente vai fazer isso aqui, ó. Que a gente só vai usar a metade, só uma parte, a outra parte a gente não vai usar. Deixa eu pegar aqui. Minha régua não está aqui, ué? O que aconteceu com a minha régua? Deixa eu ver, gente, minha régua não está aqui. Olha aqui, a gente vai fazer isso aqui, ó. Marca o centro. Ah, vou usar, e vou usar essas faixas aqui, ó. Faixa cinza e faixa azul. Vocês vão falar, nossa, mas tem muita faixa. Mas, gente, às vezes eu nem uso tudo, mas é porque elas são estreitinhas, olha aqui, ó. Como as faixas são estreitinhas, então vai gastar bastante. Olha aqui, elas estão cortadas com quatro. Isso aqui é porque é para reaproveitar, gente. É de retalho que eu comprei, e vem essas faixinhas estreitas. Aí eu acertei elas e vou usar essas aqui para aproveitar. Mas vocês podem fazer ele com uma faixa mais larguinha, pode fazer com faixa de cinco. Fica mais fácil fazer isso, que vai demorar bastante. Mas eu vou aproveitar essas daqui. Deixa eu pôr elas para cá. Então, primeiramente, a gente vai passar uma costura aqui. Eu vou pôr a câmera do outro lado, para facilitar. Pronto. Agora a gente já vai passar uma costura aqui, uma de cada lado. Vou ligar a máquina. Vou tirar essa regra para lá. Vou dar um retrocesso. Vamos passar o outro lado. A gente vai ter que levar isso aqui no ferro, gente. A gente vai ter que dar uma passadinha. Olha aqui como ficou. Agora vamos cortar aqui. Olha aqui. Vou ter que levar isso aqui no ferro. Eu só vou usar um quadro desse. O outro eu não vou usar. Porque eu não vou precisar de dois. Então, eu vou lá no pé para acessar aqui. E a gente já vai começar esse tapete. Prontinho. Já levei lá no ferro. Passei. Olha como ficou. Passadinho. Agora a gente já vai colocar ele aqui, ó. Olha aqui. Vamos acertar certinho aqui. Olha aqui. Os quatro cantos tem que bater. Vocês estão vendo? Tem que bater aqui e lá. Se não der, vocês vão girando até dar certinho. Agora vamos pôr aqui um alfinete. Vou pôr certinho para eu não sair do lugar. Olha aqui. Se você quiser passar uma costura, pregar, pode pregar. Agora a gente vai começar pondo. Aqui não é bege? Então, eu vou começar com os bege daqui. Eu posso começar tanto daqui, como posso começar lá. E dando a volta. Eu prefiro dando a volta. Vem aqui e vai tocando de roda. Então, vamos começar aqui. Então, deixa eu pegar aqui um azul. Como esse aqui é azul, eu vou começar no azul. Ó, esse azul meu não vai bater muito com esse aqui não. Mas vai ficar assim mesmo. Aí, ó. Vocês procuram pôr certinho aqui, ó. Para depois não entortar. Aqui tem que dar um retrocesso. Agora aqui já tem que ser o bege. O cinza, aliás. Aí, não vai ficar muito certinho, não. Mas vai ficar assim mesmo. Deixa eu pegar agora uma faixinha cinza. Essa faixa minha cinza, a ponta dela aqui está mais estreita. Vou tirar. Olha aqui, vamos pôr aqui o cinza. E aí, vamos pôr aqui. 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 Então, gente. E aí, vamos pôr aqui. Então, vamos pôr aqui. Vamos pôr aqui. E aí, vamos pôr aqui. E aí, vamos pôr aqui.